Olá, gente peregrina, olá, gente membresina, gente tudina, gente pixina, gente valeusina, gente paraquedina, a gente peregrina é todo mundo que está por aqui. A gente membresina é aquele seletíssimo grupo que sustenta o peso da tenda do necromante nas suas costas, os apoiadores mensais do canal, gente membresina, gente membresina. A gente pixina é aquela gente que manda pix para o canal, às vezes todo mês, às vezes esporadicamente, gente pixina. A gente valeusina é aquela gente que manda valeu, são mais raros, são um grupo bem pequenininho, mas tem a gente valeusina, tem a gente dos superchates e a dos superstickers, né? Seria a gente superina, tem a gente tudina, é todo mundo misturado. E de vez em quando cai alguém de paraquedas aqui, o YouTube informa, o pessoal olha assim, vou clicar, clica, cai aqui, é a gente paraquedina. Todos vocês recebam um abraço caloroso da tenda do necromante. As portas deste canal estão abertas para vocês. Venham aqui, assistam, vejam, avaliem. Se se sentirem em casa, fiquem. Se não, foi bom tê-los aqui. Até uma próxima vez, caso haja. O necromante lê nossa Bíblia Livre, Levítico 10. Levítico 10. E tomam os filhos de Aharon, Nadav e Averru, um homem o afastador dele. E eles dão neles fogo. E eles colocam sobre ele defumado. E eles fazem aproximar para as faces de Yahweh fogo estranho. Que não mandou ele, eles. E diz Moshe a Aharon, ele que fala Yahweh, para dizer, No próximo de mim, eu sou consagrado. E sobre as faces da totalidade do povo, eu sou pesado. E emudece Aharon. E grita Moshe a Mishael e a El-Safan, filhos de Uziel, tio de Aharon. E ele diz a eles, aproximai, levantai os irmãos de vós, desde com as faces da sacralidade, a desde fora para o acampamento. E eles se aproximam. E eles levantam eles, nas túnicas deles, a desde fora para o acampamento, conforme que fala Moshe. E diz Moshe a Aharon, e para El-Azar, e para Itamar, os filhos dele. As cabeças de vós não solteis vós, e as vestes de vós não esfarrapeis vós, e não morreis. E sobre a totalidade da congregação, eles se encolerizem. E os irmãos de vós, a totalidade da casa de Israel, pranteiem o ardimento, que arde e arva. E desde a abertura da tenda de período, não saireis vós, para que não morreis, que o óleo da unção de Yarvê está sobre vós. E eles fazem conforme a fala de Moshe. E fala Yarvê a Aharon para dizer, vinho e embriagueis, não bebes tu, e os filhos de ti contigo, no ir de vós a tenda de período, e não morreis. Norma de sempre, para as gerações de vós, e para fazer separar entre a sacralidade, e entre o profano, e entre o impuro, e entre o puro. E para fazer instruir os filhos de Israel, com a totalidade dos estatutos que fala Yarvê a eles. Pela mão de Moshe. E fala Moshe a Aharon, e a El-Azar, e a Itamar, os filhos dele, os permanecidos. Tomai a oferta permanecida, desde os fogaréus de Yarvê, e comei ela. Ázimos, perto do sacrificiatório, que sacralidade de sacralidades ela é, e vós comeis ela em lugar sagrado, que estatuto de ti, e estatuto dos filhos de ti, ela é, desde os fogaréus de Yarvê, que assim eu mando, e o peito do manejo, e a perna do tributo, vós comeis em lugar puro, vós comeis em lugar puro, tu, e os filhos de ti, e as filhas de ti contigo, que estatuto de ti, e estatuto dos filhos de ti, eles são dados, desde os sacrifícios das completações dos filhos de Israel. A perna do tributo, e o peito do manejo, sobre os fogaréus das gorduras, eles fazem ir, para fazer manejar, manejo para as faces de Yarvê, e ele é para ti, e para os filhos de ti contigo, para estatuto de sempre, conforme que manda Yarvê, e o bode do pecado, buscar busca Moshe, e eis incendido, e ele encolheriza-se sobre El-Azhar, e sobre Itamar, filhos de Aharon, os permanecidos, para dizer, por que não comestes vós o pecado, no lugar da sacralidade, que sacralidade de sacralidades ele é, e ele deu ele para vós, para levantar a culpa da congregação, para encobrir sobre eles, para as faces de Yarvê, eis não é feito ir o sangue dele à sacralidade, dentro, comer, comereis ele na sacralidade, conforme que eu mandei, e fala Aharon a Moshe, eis o dia, eles fazem aproximar o pecado deles, e o subimento deles, para as faces de Yarvê, e eles gritam a mim, conforme esses, e eu como o pecado, o dia, acaso é bom nos olhos de Yarvê, e ouve Moshe, e é bom nos olhos dele, como se trata de apenas ler, nenhum comentário sobre a morte dos rapazes, fica para a Bíblia toda, verso a verso, caso você tenha me dado o gosto, de ter gostado, de minha leitura, seja da tradução, seja da leitura, seja de ambos, deixe o like, eu vou saber que você gostou, deixe um comentário, uma crítica, um elogio, uma dúvida, uma saudação, um engajamento, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante, o Clube de Membros da Tenda do Necromante, Muitíssimo obrigado, meus queridos sustentadores, muito obrigado mesmo, vocês estão garantindo a realização de um sonho, bendita hora, bendita a hora, em que o Cláudio Bersot me praticamente obrigou a abrir este canal, Bel alega que a ideia original foi dela, mas eu não dei atenção, desculpa, Bel, obrigado, Cláudio Bersot, tchau, tchau, até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café.